e por aí como vocês estão em comenta aqui embaixo hoje mais um episódio para vocês aí de graça para todo o Brasil então se você é novo aqui comenta aqui embaixo se você é novo se inscreve no canal ativação de vocês que tem conteúdo novo todos os outros outro dia hoje são três vídeos por dia então comenta aqui embaixo aqui que vocês acham que vai ser então hoje o novo episódio de hoje é o segundo episódio da saga e do jogo para vocês aí se estão interessados em jogar comenta aqui embaixo que vocês acham que é se inscreve no canal ativa as notificações que tem conteúdo todos os dias né todos os dias a partir das cinco e meia da tarde e a partir da 5 e de antes de conteúdo testes 1240 então tem muito conteúdo bacana para vocês se divertindo e lembrando que sábado agora tem dois e um do turno da manhã e do turno da tarde da noite quer dizer e não haverá o conteúdo da tarde tá bom então só vai ter dois vídeos hoje no sábado mas em breve no domingo vai haverá quatro episódios para vocês novinho beleza quatro episódios compensação de dois e dois e quatro então bora jogar mais um episódio aqui para vocês me divertir e aqui porque acho que deu ruim de controle porque acho que isso daqui deu ruim demais selecionar esse a direção 100% a gente vai reiniciar beleza rapaziada a primeira pessoa então se você acaba tira aqui seja todos bem-vindos a mais um episódio de mais uma corrida para vocês se você é novo aqui quer se inscrever se inscreve que a gente tem três vídeos do dia amanhã vai ter dois e amanhã o domingo vai ter quatro vídeos então se você se interessou nesse jogo comenta aqui embaixo é é o ruim mesmo mesmo gente ficou ruim é só controle que tá ruim mano o controle tá muito péssimo ok analisar a gente vai ter que não sei o que tá acontecendo porque tá dando um problema aqui na hora da direção a gente tá indo reto mas tá indo para trás então talvez isso aqui tem que ser muito difícil isso e na partida a gente vai tentar gravar aqui e depois que dá aí eu acho esse jogo eu lembro pra vocês que eu vou voltar e jogar aqui e eu lembro que ele tem porque o tempo é pra o filme ele acaba com tudo e se você ver eu vou deixar aqui o detalhe também sobre o Oscar peço aqui pra vocês né que é isso eu não vou gostar de todo o filme agora porque eu posso jogar mais tarde então eu não vou gostar de tudo que tem que ser esperto pela mesma vez né e aí 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 Toma! Toma, garoto! Mas a gente usou o tubo na hora certa, rapaziada. A gente usou o tubo na hora certa. A gente vai utilizar o tubo lá para o final do tubo. Vai ficar esperto para utilizar a rodada final do jogo. Como eu estou no primeiro as tantas boas... ...de boas, de boas, de boas... ...de boas, de boas, de boas, de boas, de boas, de boas... ...então... ...eu fioado na pista. Que bom. Creio eu, né? Que passaram de mim. Que passaram de mim? Tchau! Ganhamos de primeiro lugar, rapaziada. Com a ajuda de vocês. Ganhamos de primeiro lugar. Então foi muito bom. Com a ajuda de vocês com a energia positiva que vocês têm. E... É isso, rapaziada. Estou me despedindo com vocês. Porque daqui a pouco tem mais um vídeo. E até daqui a pouco, em breve. Vamos ver qual os episódios que temos hoje. Peço desculpas para vocês com essas mensagens que apareceram aí durante a nossa partida. Não vai se repetir. E... Como eu falo para vocês. Não ligar para as partidas... Para as mensagens. Mas sim pela partida. Então... Muito obrigado por todos vocês. Deixaram o like de vocês. Se inscreveram no canal. Ativação de vocês. Que tem conteúdo aqui todo santo dia. Hoje tem três. Amanhã tem dois. E domingo tem quatro. Então... Comenta aqui embaixo que vocês vão se inscrever assim. É... Que eu tive a sua mensagem de um jogo. Então é isso, rapaziada. Fui com Deus. Até a próxima vídeo. E tchau, tchau. Fui.